A primavera é assim, com bastante oscilação no tempo. Esses altos e baixos da estação influenciam também na nossa alimentação. Mas é possível consumir produtos saudáveis e, claro, nutritivos e também economizar. Só que para isso é preciso fazer escolhas certas. Há 30 anos, Leonilda tem esta banca no mercado municipal de Curitiba. Por mês, ela chega a comercializar meia tonelada de alimentos. Ela recomenda o consumo de produtos sazonais. As frutas de caroça, como pêssego, ameixa, anectarinas, são as frutas da época e agora. Optar pelos alimentos de época também traz economia. Acredita-se que comprar os produtos da estação deixam as compras até 30% mais baratas. Dona Maria Helena costuma pesquisar na hora das compras e também inclui os produtos de época. Tem que ficar pesquisando e vai em outro lugar e compra, onde está mais barato e vê a qualidade também. Frutas como uva, banana, melancia, laranja, mamão, manga, abacaxi e legumes e verduras como abóbora, abobrinha, beterraba, couve e rúcula também tem o preço mais atrativo agora na primavera. Além de economizar, consumir os produtos da safra ajuda a manter uma alimentação mais saudável, nutritiva e diversificada. Os alimentos da safra nos apresentam mais sabor, mais qualidade e mais nutrientes. Tudo isso graças ao período adequado de desenvolvimento de acordo com o solo e o clima da estação.